SEGA SEGA Aplausos Tchau, tchau. E aí Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Aplausos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Cora Então, vamos lá. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.